É o GM no beat, emplacando mais um, emplacando mais um Bem de longe, com tudo aquilo que me consome Sabe que hoje cê tá com homem, tipo fumaça aparece e some Tipo aquela gata que pegou meu telefone Perdida na brisa procura, na brisa procura Meu corpo sei que é sua cura Meu amor eu não tenho culpa, se eu só te quis uma vez eu prefiro dar uma Menina descendo, o beat rolando, marca de bebida manchada no banco Vestido pequeno, teus olhos castanhos, olhar de felina me diz por que tanto Então vem, então vem, mostra logo aquilo que me faz tão bem Ser a capa do meu seriado, a mais desejada do cenário Pegou minha bagona e me prendeu nesse teu lado Às vezes de mim ela fala berra, mas também já vi ela falar mal Fica longe, me critica, fala muito da minha vida Me tromba, joga calcinha e cai de boca no meu pau O que eu e ela tem, não dá pra entender Nós não se cobre nada, só se vê no Zoli Mas quando a gente se tromba bate uma vontadezinha de viver tudo de novo Fazer um amorzinho gostoso Cê sabe né, como me instigar na ponta do pé Só pra me provocar no chão, ela desceu Hoje nós se ama, quebra cama e amanhã esse sem roupa Nem beija lá embora, eu acordo na ressaca e já coro com o outro Hoje nós se ama, quebra cama e amanhã esse sem roupa Nem beija lá embora, eu acordo na ressaca e já coro com o outro Tô levando a vida bem melhor, só Não quero ninguém também, nem passe, bro Pega nós no canavante, no contato só as grandes Hoje eu quero você pra mim Amanhã se pá, nem vou lembrar Só sei que alguém passou por aqui Me deixou só pra dançar no ar Talvez nós se vê mais por aí Nossa cota é não se apegar Várias vivençar no camarim Tanta mina não deu pra contar Tô curtindo minha vibe Então joga e não pare Vem por cima suave No conforto da lanale Tô curtindo minha vibe Então joga e não pare Vem por cima suave No conforto da lanale No conforto da lanale Tô vendo ela dançar no ritmo dessa batida Tô vendo ela ganhar o coração aqui do cria De uma cota que eu te vejo por aí na pavelinha Passando e cantando o sorriso que vacina Chega e tá solteira Troca a madrugada, esquece a vida alheia Curte sua vida de cego na cesta Joga a bota, esquece que ela é baladeira Tão posta foto De frente o espelho no histórico Fala que hoje tá sem medo de bola Joga aqui pro maloqueiro Que hoje nós tá sem medo de ela Deixa ela viver a vida dela Coração aprende quando erra Mas ela tá na vaga Cê tá vai com vontade Deixa ela viver a vida dela Coração aprende quando erra Mas ela tá na vaga Cê tá vai com vontade É o GM no beat Emplacando mais um Emplacando mais um Já bota o capacete Que é som de malandro fechou Fechou? Feita ou respeito é vagaboto Tchau, tchau, tchau